E aí, galera, beleza? O Neymar veio no Esporte Espetacular desse domingo falar o que é que ele acha do novo técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz. Eu quero saber de você também o que é que vocês acharam. Já conta aí nos comentários. Eu vou ficar no cantinho da tela da reportagem para não dar direitos autorais, hein, gente? Já deixa o joinha e o like aqui no vídeo e também se inscreva no canal para não perder nada. Para ter o direito de encostar na taça mais preciosa do futebol, é preciso atravessar uma jornada de mil dias. Essa saga de quase três anos é obrigatória para qualquer seleção sul-americana que deseja desembarcar na maior Copa de todos os tempos. Em 2026, pela primeira vez na história, o Mundial terá 48 seleções e será disputado em três países, Estados Unidos, México e Canadá. O inchaço vai ter um impacto direto nas eliminatórias. Aqui na América do Sul serão as mesmas dez seleções que se enfrentam em turno e retorno pontos corridos. O número de vagas diretas subiu de quatro para seis e a sétima colocada ainda tem a possibilidade de disputar uma repescagem. O Brasil é a única seleção que jamais ficou de fora de uma edição da Copa do Mundo. Para manter essa presença constante, o começo do trabalho vai ficar a cargo de um técnico por hora provisório. Dizer que é uma mistura de alegria e honra poder estar aqui, ser escolhido, ter sido convocado para essa missão de treinar a seleção brasileira. Em julho, a CBF contratou Fernando Diniz de forma interina até o meio do ano que vem. O treinador do Fluminense vai conduzir o Brasil nos seis primeiros jogos das eliminatórias desse ano e na data FIFA do primeiro semestre de 2024. Depois disso, a Confederação Brasileira espera anunciar de forma definitiva o italiano Carlo Ancelotti, que hoje treina o Real Madrid. A CBF afirma que tem um acento com o treinador. Para as partidas contra a Bolívia e Peru, Fernando Diniz convocou 23 jogadores. A lista final tem 19 que atuam no exterior e 4 no Brasil. 11 desses atletas estiveram na última Copa do Mundo. Nessa semana, o técnico precisou fazer dois cortes. Machucados, Vini Júnior do Real Madrid e Bento do Atlético Paranaense foram substituídos por Rafinha do Barcelona e Lucas Ferri do Botafogo. A estreia nas eliminatórias vai ser a primeira competição oficial da seleção brasileira desde o Mundial do Catarco. E nove meses depois da frustração nas quartas de final da Copa, a seleção desembarca aqui no Brasil com o retorno do principal jogador dessa geração. Marquinho não pode perder. Se perder, terminou. Partiu, bateu, perdeu, acabou! A cabeça está quente, estou raciocinando direito, então... Falar que é o fim, acho que estarei me precipitando, mas também não garanto nada. O mundo vai perguntar se for a gente não vai. Com essas palavras incertas, logo após a eliminação dos pênaltis para a Croácia, Neymar não garantiu que retornaria para a seleção. Dois meses depois, em fevereiro, o atacante sofreu a pior lesão da carreira quando ainda atuava pelo PSG da França. A cirurgia no tornozelo o afastou dos gramados por quase seis meses. Ele não participou de nenhum dos três amistosos que a seleção fez desde a Copa. Durante as férias e antes de se transferir para o Al-Ilau da Arábia Saudita, Neymar veio ao Brasil para uma sessão de foto com os seus patrocinadores e falou sobre a distância da seleção. Saudade do campo, saudade de estar lá. Sinto saudade, né? Eu assisti os jogos da seleção brasileira, né? Deu saudade de estar naquele ambiente, de estar ali, porque o ambiente da seleção é sempre muito bom, né? Tudo que se lembra ali são maravilhosos, então eu me sinto bem de estar ali. Pela primeira vez, ele admitiu que quer sim disputar mais uma Copa do Mundo. Eu espero, espero, obviamente, que um dia eu possa conquistar o maior sonho, que é ser campeão na Copa do Mundo. Mas, às vezes, não acontece, né? A gente tem um cara no Brasil que é o ídolo máximo, que é o Zico, e ele não tem a Copa do Mundo. Então, acho que isso não justifica a qualidade e o dom que ele teve. Então, acho que isso cabe dar o melhor formato dele. Para eles, é esse sonho. Leymar tem agora uma inspiração bem próxima dele. O amigo Leonel Messi, com quem trabalhou no Barcelona e recentemente no PSG. Eu fiquei muito feliz, né? Pelo ano que ele fez. Mais ou menos, foi muito triste, né? Porque ele viveu os dois lados da moeda, né? Foi até o céu com a seleção da Argentina. E com o Paris, viveu o inferno. Nós vivemos o inferno, né? Tanto ele quanto eu. Então, a gente está ali para dar o nosso melhor, para tentar ser campeão e tentar fazer história. Infelizmente, a gente não conseguiu. O Messi, de uma forma que, pelo futebol, ele não merecia isso. E foi cobrado de uma maneira injusta no momento de viver. Messi foi jogar nos Estados Unidos, Neymar, na Arábia Saudita. E mesmo sem ter recuperado o ritmo de jogo, o Fernando Diniz fez questão de ter um jogador. A gente teve uma conversa, obviamente, que a competitividade da Europa é uma e a Arábia Saudita pode ser outra. A gente não sabe o que vai ser o que vai dar para a área. Mas o mais importante por Neymar, e da minha conversa com ele, isso teve muito presente, é que ele está com muita vontade de escrever essas páginas políticas que faltam da história dele como jogador. Uma admiração que é Recípro. Um atacante nunca escondeu. Da minha ideia, acho que o cara ideal hoje com a Seleção era o Diniz. E eles estão caras porque acho que é um treinador e o jeito dele com a Seleção Brasileira, acho que ele é muito bem. E se for um antelógico também, você é bem recebido, é um cara renomado, é um cara que ganhou tudo na carreira. Neymar e Fernando Diniz serão os dois destaques da Delegação Brasileira que se reúne a partir de amanhã no Pará. Na sexta, a Seleção estreia contra a Bolívia no estádio Mangueirão e Melen. Quatro dias depois, em Lima, joga fora de casa contra o Peru. Eu acho sempre que o Neymar é o nosso principal jogador. E a volta dele para a Seleção Brasileira eleva o nosso patamar, sem dúvida nenhuma. É um jogador extraordinário. Um treinador diferente, um ciclo diferente, o trabalho sendo feito com muita qualidade, com muita cautela, mas principalmente com muita coragem. Eu acho que isso é fundamental para uma Seleção Brasileira que está há muito tempo saindo título mundial. No torneio longo como as eliminatórias, a Seleção vai ter bastante tempo para tentar encontrar em campo a identidade que pretende levar para a Copa de 2026. Golaço, Futebol Brasil! E aí, galera, gostaram da escolha Fernando Diniz para técnico da Seleção? O que é que vocês acharam dessa opinião de Neymar? O que é que vocês acharam do Neymar também como jogador? Ainda dá um caldo para a próxima Copa do Mundo? Eu quero saber de vocês. Não esqueçam de fortalecer. Like, joinha no vídeo e também de se inscrever no canal como eu sempre peço. Como eu sempre peço, quase não sai. Um abraço, tchau!